Toma! Vai! 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 Toma aí! Toma aí! Toma aí! Toma aí! Toma! Toma aí! Toma aí! Toma! Vai! Toma! Vai de quatro! 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 Tem que respeitar, caralho Vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro, vai de quatro Em cima, em cima da laje, no beco e na treta em cima da lasda no bego na teira vai de 4 x4 x4 Vai de 4 Em cima, em cima da laje No brego na trela Em cima, em cima da laje No brego na trela Toma, Toma, Toma Madeirada Toma, Toma Madeirada